Olá meus amigos, eu sou Edmo Cinedino, jornalista esportivo da Rádio 96 de FM do portal NoMinuto.com e da TV Assembleia reuniu ontem, definiu, né, o nosso campeonato do Potiguar começa dia 24 de fevereiro já teremos um clássico da abertura entre ABC e Globo ABC que tem anunciado várias contratações, né essa semana dá pra fazer um pacote já das novidades que o ABC trouxe interessante, né, um time que não tinha dinheiro pra contratar pra tentar o objetivo do acesso que era super, super importante mas de repente parece que tem dinheiro pra contratar vários jogadores que estão chegando o treinador também já se apresentou, o Silvio Criciúma e também a novidade do América, do Evaristo Pisa, anunciado como novo técnico tudo isso, tudo isso está dentro aí do pacote de início de campeonato do Potiguar de início dessa temporada de 2021 que a gente espera a gente ora que seja muito melhor e que seja bem disputado que já tenhamos a condição de levar o público aos estádios claro, se a vacina chegar eu tenho muita fé em Deus que ela chegue para atender a todos os norte-silgradenses a todos os brasileiros que precisam gente, o que eu vi de mais importante nessa reunião foi a proposta da Bande Bande, seja bem-vinda Bande que dê certo Bande que os clubes aceitem essa proposta porque qualquer coisa qualquer coisa que surja pra emular pra divulgar pra ajudar a expandir sabe, os horizontes desse nosso campeonato apagado é muito bem-vinda e merece o nosso aplauso a proposta da Bande, eu não sei qual é mas os clubes, além de receber o bônus das transmissões ainda terão a oportunidade de fazer negócios porque a televisão mostrando as partidas pra todo o Rio Grande do Norte logicamente que vai despertar o interesse do empresariado em ver sua marca televisada, mostrada ao vivo em jogos do campeonato do Potiguar mesmo que sejam jogos um pouco interessantes a FNF como sempre vai ficar nos bônus vai ficar escorado no que aparecer de bandeirantes o que aparecer de empresariado emulando, ajudando fazendo com que esse nosso campeonato saia do marasmo que tem sido nos últimos anos eu tô, sabe, até mais confiante até mais confiante porque, gente, é cobrança demais sobre o presidente da FNF também secretário de habitação da Prefeitura Municipal de Natal também cargo na CBF porque ele cobrado, ele cutucado, ele espesinhado ele vai se ver obrigado a fazer alguma coisa pelo nosso futebol a se mexer pra liberar o Nogueirão a se mexer pra recuperar o estádio Juvenal Amartini a se mexer, sim pra ajudar o Barahunas o Alecrim, o Santa Cruz os grandes clubes que já abandonaram o nosso futebol a voltar a fazer parte desse nosso dia a dia do futebol que tá tão apagado precisamos, gente precisamos de muita união de muita força de muita voz de muitas vozes pra que o Campeonato Potiguar volte a ser respeitado principalmente pra que o futebol do Rio Grande do Norte pare de ser humilhado de ser massacrado que nós não terminemos uma temporada como essa atrás do Piauí, minha gente atrás do Piauí com todo o respeito que merece o povo querido do Piauí é isso aí, meus amigos um grande abraço a todos vocês tchau Tchau Tchau